Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 39 de The Diver. No vídeo passado, nós fomos nas cavernas congeladas. E também, amanhã, nós teremos a visita do nosso VIP italiano, que eu não lembro o nome dele. Mas, no vídeo de hoje, eu tenho algumas missões pra fazer. E, primeiramente, eu tenho, acho que um guial pra cuidar, não tenho? Não, já tá acordado. Ele quer brincar? Não, então foda-se o guial. Eu quero comprar minha roupa, porque, no vídeo passado, a gente explorou as cavernas geladas. Mas, eu não pude ir muito longe, porque eu não tinha uma roupa melhorada. Então, hoje, quero melhorar minha roupa. Vamos até 800 metros, tá no máximo. Ué, mas aí é pouca nível, né? Não é que eu saí reclamando, mas, tá ligado? Eu achei que ia ter mais. Água marinha, não vou entregar. Faltou um peixe, mano. Faltou um peixe daquela área pra eu pegar. Né? Cara, hoje eu vou voltar pra área glacial, eu acho, né? Porque a gente explorou pouco lá. Vou comprar peixe de emergência, mano. Seria útil no vídeo passado, né? Mas eu não vou precisar. Eu vou pegar um covo de aço com um sensor. Se liga no pai. Aqui eu preciso vender alguma coisa? Cara, acho que não. Vamos, então, lá pro povo marinho. Eu tenho mais alguma coisa pra fazer? Cookstar, não tem nada. Na verdade, acho que eu tenho que ir no meu campo, porque eu tenho uns negócios pra cuidar. Deixa eu lá, rapidinho. A gente já cuida. Aquário, acho que eu já fui no vídeo passado, não lembro. O que acha legal, né? O quê? Ovos. O que ele falou, legal? Ele melhorou. Eu posso plantar mais coisa. Vamos. Dá pra colher isso daqui já? Não. Nossa, daqui a pouco vai ficar pronto, mas ainda não tá. Vamos colher aqui o que eu preciso? Cebola. Berinja. Uma berinjela? Aí, duas. O que é aqui? A pimenta do cara. Papo reto. Eu já posso fazer a comida do Jango. É Jango o nome dele? Acho que é Jango, né? Ó, mas tá vindo pouco. Pouca coisa por vez. Duas pimentas? É, agora veio três. Eu tenho coisa aqui pra plantar? Não, mas eu tenho fertilizante. E eu vou usar. Como que eu uso mesmo? Aí, toma. Não quero pragas aqui na minha... Deixa eu pegar meu regador de volta. Aí. Não quero pragas na minha plantação, não. E aí, meu queridão? Loja. O que que tem um N de novo ali? O que que ele tá vendendo? Ah, campo 4. 13 mil. Eu queria testar esse aspersor aqui, mano. Vamos plantar? Mano, eu vou plantar seis cenoura. Vou plantar três pepino. Vou plantar três alho. Vou plantar três feijão. E três trigo. Cara, vai dar uma comprinha boas aqui, né? Pode plantar tudo aí. Galinha. Será que eu... Nossa, acabei com o meu dinheiro, mano. Dá pra comprar galinha, não. Galinha é caro. Bota pepino aqui, ó. Lau. Cara, como esse jogo é gostoso. Por que que meus nutrientes estão tão baixos? Como que eu aumento meus nutrientes? Eu não semento meus nutrientes. Tem que deixar ali sem... Sem plantar por um tempo? Pra recuperar, cipar, né? Toda vez que acaba, já planto de novo. Eu esqueci de limpar umas erva daninha também. Um minutinho aqui, ó. Vamos que eu esqueça. Tirar a erva daninha também dá mais nutriente. É, eu quero tirar essa erva daninha. Claro, né? Acho que não tem muito por que eu não tirar. Aí, uma fileirinha. Olha o Dave. Ele tá com skin de pai de família, mano. Ele tem aquela toalha em volta do pescoço. Falta só a grelha de churrasco agora, né? Toma. Parabéns, tranquilo, cuidar da fazenda aqui. Provavelmente da próxima vez não irei mostrar. Vou cortar. Contratar. Ah, é. Dá pra contratar o cara, né? Ah, mano. É muito caro contratar o cara, né? Esse é o problema dele. O comedouro seria bom. É 5 mil comedouro. Eu posso ver de... De contratar ele da próxima vez. Contratar não, né? Comprar. Contratar eu não quero não. Muito caro, mano. Vamos então agora... Pro barco, eu acho, né? Ou vamos pro restaurante. Vamos pro restaurante? Só pra alimentar meu gato antes que eu esqueça, velho. Faz tempo que eu não alimento ele. Aqui vai ter alguma coisa nova? Não, né? Ei, meu queridão. Miau! Vamos alimentar ele? Mano, eu queria uma ração premium. Eu nunca acho ração premium pra ele. Ele demora pra comer. Ele é pequeno. Ele é um gatinho pequeno. Pronto. Agora sim a gente pode voltar pro nosso barquinho. Vamos mergulhar lá no... Nas cavernas geladas. E torcer pra gente achar coisa nova. Porque eu peguei bastante coisa lá. Deixa eu ver o que eu não peguei 3 na minha marinca. Zona de geleira. O polvo eu não tenho 3. O tubarão sardo. O narval. E a raia repregada. E o caranguejo que eu ainda não sei como pega um 3, mano. Nem 2, né? Não consigo pegar caranguejo de jeito nenhum, mano. Mas agora sim. Vamos entrar nosso... Nosso espelho. Porro marinho. Eu quero comprar umas guiosa primeiro. Cheguemos. Tem alguma missão nova pra fazer? Tem coisa ali no meu... Na minha fazenda. Mas primeiro... Deixa eu vir na dona Mima aqui. Eu quero comprar umas guiosa de dar mais dano, mano. É muito quebrado. Eu quero dar mais dano e correr mais rápido. Guiosa. Aí. Dano. E mais rápido. Essa aqui mesmo. Pode ser. Tá pronto. Tá pronto. Minha guiosa. Eu gosto da animaçãozinha dela. A Mima é bonitinha. Ela faz... Vambora. Agora, mano. Eu tô com preguiça de ir lá na minha fazenda. Vocês acreditam? Mas como é a primeira vez... Vou chamar minha biluga aqui só pra ir lá rapidão, mano. Que mal preguiça é do outro lado do bagulho aqui, mano. Por que que os caras não botaram mais perto, tá ligado? Já saio daqui. Já compro minha guiosa. Já vejo minha fazendinha. É aqui pra cima. E aí, mano. Tá pronto meus bagulhos? Cole aí pra mim, na moral. Fazenda. Adulto. Seis ruas do mar. Seis bagulho. Vamos plantar agora a Hagar. E vou plantar aqui. Qual que é a diferença do Kajime pro Kelp? Eu não lembro qual que eu preciso mais. Eu vou plantar Kelp. Pronto. Ficou bom mais ou menos, né? É isso aí mesmo, então, mano. Vamos lá pro espelho de novo. Ué, mas o que que tá acusando o golpe aqui de novo? Calma, o que a gente tem que fazer coisas aqui ainda. O quê? Eu não sei. O que que você quer comigo, estranho? Loja de semente? Venda? Ué, o que que ele tá acusando o treco aqui no mapa? Como que eu abro o meu mapa? Ah, parou. Parou de acusar. Vamos embora, então, mano. Nossa, eu tenho mil bays, velho. Eu sou muito rico. Eu já entreguei o que eu preciso aqui? Não, né? Cara, o Palau até poderia entregar, mas eu não quero não, tá ligado? Eu fico pra uma próxima. Vou entrar aqui no meu espelhinho e vou descer lá embaixo logo. Vambora. Cheguemos. Tem coisa nova aqui já? Cara, tem esses peixes aqui que eu não sei se eu já peguei já, né? É aquele com nome estranho. Zoar Seed Polar. Pronto, a missão já tá feita, pelo menos. Se eu morrer agora, a missão já tá concluída. Deixa eu lembrar que eu tenho um covo. Vem cá, sua merda. Ruim! Tá. Um narval, já peguei três aqui, família. O meu covo, altamente quebrado, já deu conta dele. Agora, a questão vai tá vindo a ser. Não lembro que peixes são esses. Eu acho que eu já peguei todos. Ah, o covo eu não peguei. O covo dá pra gente fazer uma dormidinha aqui com ele. Cara, foi rápido, hein? De primeira. Aproveitar que tamo aqui já. Vou gastar minhas balas, né? Dormiu. Acertei, mas não dormiu. Vamos dormir aí, paizão. Oxi. Ah, mas ser resistente, hein? Eu não quero esse aqui não, mano. Vai ficar lá no meu aquário todo fudido. Olha lá, um caranguejo. Bloco de curry? Isso aqui é novo. Eu não tenho isso. Ia! Mano, como que eu pego um desse daqui três, velho? Pô, muito triste essa vida. Quem é você? Eu tenho você? Ah, cara. Foda-se também. Alga de Shokaiyo. Alga de Shokaiyo? Isso aí mesmo. Tá escrito certo. Por incrível que pareça, mano. Eu vi um tubarão grande ali em cima. Já vou pegar ele. Ele não tem picar reta, mano. Aí é foda. Cadê o tubarão perigoso que eu vi aqui acima? Quer ver aqui, seu Nuba? Pode vir. O cara não cai no covo. Ah, mas ele dorme, né? Não cai no covo, mas ele dorme, como todos os outros. Valeu aí, viu, Nuba? Fica pra uma próxima. Cara, eu tô bom nesse jogo, viu? Se a Fura tiver querendo contratar aí, mano, um pro player de David the Diver, melhor chamar o Alanzoca, tá ligado? Mas vocês entenderam. Aqui dá pra eu ir embora. Mano, eu queria muito uma picarreta pra pegar o topazio daqui, porque eu preciso de muito topazio. Mas eu não tenho picarreta, né? Olha ele aqui de novo. É, morreu. Ah, era um peixe caracol. Já tem um monte, né? Cara, eu vou jogar fora. Não quero peixe caracol 1, não. Eu peguei a munição dali? Poxa, eu gastei tanta munição assim no tubarão, né? Agora que a gente pode descer bastante, sem muito problema... Ah, cara, mas quem é tu? Ah, dormiu. Não sei quem é, mas vai dormir. Vamos descobrir. Eu não consigo, eu não consigo... Ai, cara, que medo ele acordar enquanto eu tô em cima dele. Mano, que tubarão estranho. Deixa eu ver que tubarão é esse. Esse drone é forte, hein? Cadê? Tubarão da Groelândia? Eu nem sabia que eu tô na Groelândia, mano. Espera, estou sentindo um calor subindo. Não posso ir mais fundo no momento. Ué! Mas eu melhorei minha roupa! Ah! Arigatou, gozai shimasu, mano. Ah, eu não gostei, não. Por que eu não posso descer? Como que eu faço pra descer? Tá muito calor. Ué, e eu com isso, mano? Tá ligado? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu quero só descer. Essa pedra mexendo, eu não sei o que é ainda. Eu vou deixar pra pegar depois. Calma. Sniper. Cara! Eu não quero sniper, não, mano. Eu vou desmontar ela mesmo. Eu prefiro minha arma de soninho. Ela é quebrada, mano. Agora a gente pega isso daqui. E vamos ter que descobrir como é que desce. Quem que é você? Vale agora. Peixe e gelo. Ah, já tinha já. Cara, como que eu faço pra descer, então? Porque aqui tá ficando memeio, ó. Vocês estão vendo? Eu vou continuar descendo. Até ficar bem memeio. Pra eu saber quando que eu posso descer. Oxigênio tudo nos esquemas. Posso descer mais? Não. Ah, mas então gastei todo o meu dinheiro à toa, né, velho? Na moral mesmo. Dá pra vir aqui? Ah, tá muito calor. Eu tô vendo coisas ali embaixo. O que eu faço pra descer, mano? Ali vai ter uma raia. Arpão flamejante? Pode ser. Eu gosto mais do flamejante, eu acho. Boa, boa. Pode sair daí. Você vai tomar tiro. Lau. Já dormiu, já. Eu tenho drone? Puta, eu nem tenho drone, mano. Como que eu esfaquei ela? É, mas eu esfaquei muito perto. Sai! Sai! Ô, bicho, filha da puta. Bicho, não morre, cara. Vou botar fogo nele, foda-se. Ah, não tinha drone pra pegar ele, mano. Ah, já peguei três também, tá ótimo. Raia repregada. Pode ser raia repregada aí, mano. Gostei bastante. Concha memeia. Peguei mais alguma coisa que eu não vi. Astéreas amonerezes. Bacalhau congelado. Isso aqui não dá pra atirar, não? Cara, isso aqui é uma arma. Nossa, olha. O pai tem um bacalhau congelado. Toma. Cara, como que eu desço? Pô, melhorei minha roupa à toa, velho. Eu lembro daqui. Eu fiquei perdido aqui no vídeo passado. Não tem nada pra esquerda, não tem nada pra direita. Será que é alguma coisa lá de onde eu entrei? Lá daquelas cavernas perigosas? Perigosas? Deve ser, né? Cara, eu tô pensando em ir embora, porque meio que assim... Eu não tenho oxigênio, né? Deixa eu ver se eu achar oxigênio aqui. Se não, eu vou embora. Tem outro polvo. Não, cara. Não, não me bate. Ah, agora você vai vir. Ah, bem fácil mesmo. O polvo ártico. Não sei se tem oxigênio, mas tem bala. Eu gosto bastante. Vou pegar, vai. Cara, tô enchendo o bolso de recurso. Ah, uma porta? E tem outra placa de pedra com inscritos na frente da porta. Deveria tirar uma foto e mostrar o Dr. Bacon. Calma aí, calma aí. Arpão gélido. Chance de congelar o alvo. Causa 35 de dano. Mano, vamos testar isso aqui congelado aqui? Eu jogo isso aqui fora. Boa. Vamos tirar uma foto primeiro, depois eu pego oxigênio. Cara, tem uma porta mesmo. Fotos do texto da placa. Eu cortei, não. Calma, eu quero repetir. Eu não gostei, não. Repete. Ficou feio, mano. O cara não vai conseguir ler direito, ó. Eu queria tirar da porta junto. Será que é possível? Aí, ó. Agora dá pra enxergar um pouco melhor, ó. Ok. Aceito. Essa foto está boa o suficiente. Deixa eu ir lá pra cima e mostrar pro Dr. Bacon. Calma, calma. Mas vai dar uma exploradinha aqui. Tá, eu achei algo novo. Mas ainda não me ajudou a descer. Pode ser que o Dr. Bacon me ajude, eventualmente, né? Tentar vir pra esquerda aqui, mano. Ainda tenho bastante oxigênico. Como é que explode? Ah, era no botão, mano. Não era automático. Calma. Explode essa merda. Eles nem desconfiam. Ah, mas aí não matou ninguém, mano. Ah, NA bomba. Essa bomba é uma merda. Não vou usar essa merda aqui, não, mano. Ó. Olha os curiosos. Olha os curiosos. Mano, essa merda é horrível. Muito ruim. Também que eu já gastei tudo. Eu quero testar meu bacalhau. Deixa eu testar meu bacalhau. Ah, ele congelou o bicho. Olha. Uma merda, né? Mas congela. Maionese. Aceito. O que é isso? Eu tenho isso? Coral negro. Não parece muito negro. Parece albino, na verdade. Mas tá ótimo. Munição. Não preciso. Caralho, cara. Só queria uma picar reta, velho. Eu lembro daqui. Eu me perdi. Da outra vez, né? Caralho, vou jogar fora. Eu prefiro meu que congela, por enquanto. Eu tô testando ainda. Chegar num veredito final, né? Panelinha. Gosto bastante. Bloco de curry. Cara, eu lembro que tinha uma porta saindo gelo. Saindo ar, na verdade. Mas eu não consegui fazer nada da outra vez. Será que agora eu consigo fazer alguma coisa? Por que eu conseguiria, tá ligado? Oito quilo. Caranguejo pesado da porra, velho. Cara, eu vou descer direto lá na porta. Ou não é aqui a porta? Não lembro. O que é isso? Gergelim. Gente, não sei chegar na porta. É, aqui é a porta. Caminha estrela. Eu acho que é aqui, acho que é aqui. Não, aqui é o caminho sem... Ué, esse lugar sem saída também, ele me... Ele me instiga. Por que é que tem um caminho sem saída? Vocês entendem o conceito? Esses peixes aqui... Cara, vou tentar pegar uns, vai. Não, é só se quiser mesmo. Se não quiser, não tem problema. Peixe gelo. Não, não quero não. Só se for três. Panela. Ali tem mais água marinha. Eu consigo descer aqui já de picar reta? Porque meio que é assim... Eu não achei uma picar reta até agora, né? Perdi um monte de recursos. Vinagre preto. Ali dá pra ir embora. O que é bom. Será que dá pra pegar? Não, só decoração mesmo. Eu consigo descer pra cá, então? Mano, tá muito calor. Tem um caranguejo ali que eu quero. Para, para. Ah... Na moral. Queria muito pegar aquilo ali embaixo, mano. Mas como que eu faço pra desficar calor? Gente, eu vou embora. Não tem nada aqui. Peço perdão. Não achei aquele duto. Saí nas correntes de novo. Não consigo descer. Eu não sei o que eu faço aqui, mano. Alguém vai precisar me ajudar. O Dr. Bacon se pá, né, mano? Se pá, aquelas escrituras vão me ajudar de algum jeito. Vamos. Porra, marinha. Eu não vou pro barco direto. Pode ir pro barco. Missão concluída. Explore a área glacial. Olha ele aí de novo. Olha ele aí. Sabe? Dr. Bacon, poderia dar uma olhada nessa foto? Uó, uma placa de pedra antiga do povo marinho? Mas é muito antiga. Está em mau estado de conservação. Não importa. Deve ser o suficiente pra operar um equipamento de decodificação. Pode segurar essa foto um momentinho? Claro que posso. Nossa, mas eu tenho que codificar? Decifrar. Olha lá. Está decifrando? Ah, eu tenho que tirar o laranja dali, ó. Deixa comigo, deixa comigo. Ó. Ah, dá pra ver na placa onde tem laranja, ó. Só passar em cima do... Onde está mais escuro. Aqui eu não limpei tudo, ó. Vamos deixar bem limpinho. O Dr. Bacon gosta de bem limpinho. Pronto, ó. Ó, ó. 100% até agora, hein, Dr. Bacon. Estou fazendo o meu trabalho bem. Olha isso aqui, Dr. Bacon. Para. Tinha que fazer 100%, eu achei que ele ia parar antes. Ótimo, eu consigo ler. Que sortudo. Ah, que alívio. O que está escrito? Parece ser uma espécie de... Feitiço? As letras não me são familiares, então é difícil decifrá-las com clareza. Por que não pergunta aos marinhos? Deve haver alguém com conhecimento de criptografia ou feitiços. Nossa, acabei de ir lá, mano. Oh, podia ter falado isso aqui antes, hein? Um feitiço antigo que nem mesmo o Dr. Bacon consegue decifrar. Ué, mas o cara é mágico? Eu não entendi por que ele conseguiria decifrar. Ah, eu me lembro de ter visto muitos livros antigos no Templo do Povo Marinho. Me amo, pode ajudar. Placa de Pré da Ancestral. Nota 79. Bate recorde. O que não foi recorde nenhum, porque eu já tinha isso. Não entendi. Tubarão da Groenlândia. Tchacau, 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 tchacau. Mano, eu comprei a porra da minha roupa para mergulhar a fundo. E não posso mergulhar a fundo, né? Porra, inferno. Peguei algum novo? Tubarão da Groenlândia, né? Bacana aí, adorei. Like. Cara, eu tava pensando... Meus peixes fizeram amor. Tava pensando em mergulhar a noite. Faz tempo que eu não mergulho, eu preciso terminar, né? Falta duas marincas. Vou brincar aqui com o meu guial. Ué. Nossa, mas eu não sei esse jogo. Esse jogo é uma merda. Como que eu ganho desse jogo? Acertei. 50%. Ah... Cara, eu odeio esse jogo. Você pode botar a... Ah, ele cagou. Ele tá puto com a bosta, calma. Ah, e você tá doente? Nem tá. Você quer ser educado? Não quer. Ó, coma essa merda aí. Para de encher meu saco. Aí. Ó, no jogo que eu sei jogar. Ó, filha da má puta. Ah, mano. Esse jogo não faz sentido. Faz se fuder, porra. Clebinho. Eu odeio você, Clebinho. Bota o jogo da concha. Acertei. Ah. Ô, Clebinho. Você é muito ruimzinho, filho. E aí. Foda-se. Como que ele tá aqui? Como que eu tenho memórias com a minha beluguinha? Eu não sei ter memórias com a minha beluga. Eu não consigo acessar aquilo. Marinca. Tubarão sardo. Peguei. Narval. Peguei. Tubarão da Groenlândia. Peguei. Polvo Antártico. Peguei. Esse daqui também eu peguei, né? Mas eu não tinha drone. Isso daqui eu não sei o que que é. É só de dia. Água viva juba de leão. Bonita água viva juba de leão, hein? Eu não sei onde é uma fonte. Ah, deve ser lá pra baixo. As fontes de outra irmãs. Que eu vi esse bicho aqui, ó. Já sei o que tem lá embaixo, então. Fontes hidrotermais. Aqui é o noturno. Mano, vamos mergulhar. A gente vai tentar pegar o tubarão, o cobre e o rascasso de abo. Vamos tentar passar pra noite. Tem coisa pra entregar aqui? Tem coral negro. Eu quero entregar essas merda aqui, mano. Mano, eu vou entregar esse daqui. De resto, eu vou segurar um pouco, porque eu acho que eu vou usar esse streco pra fazer receita. Eu não quero entregar aqui, não. Música. Música nova. O que que é isso daqui? Ué. Ué, desde que quando isso aqui é novo. Gostaram, mano. Não pode deixar muito, tem copyright. Ah, não. Tem outra música nova. Que música que é? Música de ET, mano. Gostei. É, tarefa. Tenha tudo o que precisa. Eu tenho que falar com o outro. Tenho que falar com o outro? O outro já foi mergulhador. Deve saber como capturar a carangueja e os Kengane. Eu consigo ligar pro outro, em vez de ter que ir lá? Eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Deixa eu ligar pra ele. Ah, o que é? Estou apenas ligando pra ver se tá tudo bem. Haha, vejo que você está entediado. Por falar em tédio, quando eu tinha 12 anos... Não, 13? Estava jogando bola com os meus amigos na praia. E do nada, uma gaivota pegou a bola e a jogou no oceano. Não sabíamos o que fazer. Ele foi quando o pai de um amigo... Meu? O pai de um amigo meu mergulhou no oceano e pegou a bola pra nós. Nesse exato momento, eu decidi me tornar um mergulhador. Comecei a treinar como se não houvesse amanhã. Já mencionei o tipo de treinamento que fiz? Ah, mencionou. Hahaha, é claro que eu sei disso. Hahaha, entendi. Muito bem. Me ligue de novo quando estiver entediado. Tem que ir lá falar com o filho de uma puta, mano. Vamos lá falar com ele, que eu esqueci que eu tinha isso, velho. E eu acho que esse pá já cresceu aquela minha outra planta, né? A gente já pega também. Meus arroz. Tá pronto meus arroz? Yes! Vai ter bastante arroz aqui pra nós, hein? Toma. Cara, arroz não falta mais. Isso eu garanto. Lau. Dá pra aumentar mais o meu arrozal, será? Pronto. Pode plantar mais aí pra nós, mano? Ah, loja. Eu quero colocar ali. Eu não tenho dinheiro. Eu vou colocar um de crescimento. Por quê? Porque eu quero. Pode botar aí. Agora a gente fala com ele. Diálogo. Hã? Você quer capturar um caranguejo que engane? Isso mesmo. Aparentemente eles vivem em fendas. Por isso ele fez pegá-los com arpões e redes. Hahaha, claro que você não consegue. Você vai precisar de um covo de caranguejo. Um covo de caranguejo? Sim! Põe uma isca no covo de caranguejo e coloque-o entre as rochas. Os caranguejos e as lagostas entrarão nele rapidinho. Hahaha! Uau! Então eu posso capturar um caranguejo que engane com isso. Você tem algum? Me aposentei. Claro que não tenho nenhum. Mas posso criar um pra-cê. Um pro-cê. Se tiver os materiais. Beleza. Que tipo de material você precisa? Um pouco de madeira, ferro velho, corda. Ah, você também precisa de um dente de tubarão tigre pra prender bem. Eu tenho, acho, né? Está bem. Vou tentar pegar tudo pra você. Boa! Coletei tudo o que você precisa pra criar um covo de caranguejo. Cara, eu trouxe tudo no meu bolso, mano. Você acredita? Ferro velho, dente. Eu sempre ando com isso. Preciso voltar pro Otto. Aqui, filho. Já está aqui, ó. Boa! Você trouxe todos os materiais para o covo de caranguejo. Beleza. É hora de fazer a minha magia. Vamos ver se ainda consigo. Ficou bom, mano. Eu gostei bastante. Uau. Isso então é um covo de caranguejo. Sim. Coloque uma fenda com muitas bolhas e espere um pouco. Ao pegar um caranguejo, o covo de caranguejo começa a tremer pra vocês saberem imediatamente. Entendi. Com ele, posso capturar caranguejos que gane. Ha, 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 ha. Coisas diferentes vivem em áreas diferentes. Por isso, tente fazer bom uso disso. Conteúdo novo. Covo de caranguejo. Eu não entendi como usa. Eu não precisei muita atenção, não, mano. Mas fica pra uma próxima também. Cara, eu tô com 16 reais, mano. Tá maluco, cara? Bom, gente. Mas vou aproveitar, então. Vou tentar uma vez na minha vida. Fazer um vídeo mais curto. Esse vídeo de David the Diver vai ficando por aqui. Próximo vídeo, eu vou tentar mergulhar à noite, inclusive. Vamos alterar o período aqui? Eu vou deixar à noite pra gente não esquecer. Pode ir. Pronto. Ensague seu dia e prepare-se pra abrir o bancho. O resultado da expedição. O cara me trouxe 3 pimenta do reino, mais uma bônus e mais um bloco de curry, pelo que eu entendi ali. Pode ir expedir aí, mano. Adorei. Deixa eu cuidar do meu guial. Guial. Ele quer alguma coisa ou ele quer só dormir? Tá com fome, mas acho que ele não vai comer agora, né? Não. Apagar a luz dele. Deixa ele dormir aí. Amanhã eu cuido. Gente, esse foi o episódio 39 de David the Diver. Próximo vídeo, como eu falei, eu vou tentar mergulhar à noite. Eu quero completar essa marinca noturna, porque faltam apenas dois bichinhos pra gente pegar. Infelizmente, um é um tubarão, eu preciso levar meu rifle e o outro é aquele pablo de caço de foda-se. Eu preciso levar meu dardo. Então, provavelmente, eu não vou conseguir pegar os dois. Talvez, se eu tiver muita sorte, eu consiga. Mas, provavelmente, eu vou ter que fazer mais uma mergulhar à noite. Mas, de qualquer maneira, a gente fica com o próximo vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, peço para deixar aquele joinha que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando outras séries e outros jogos aqui no canal, é só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo, que também ajuda pra caramba. Deixar um comentário, é só deixar aí embaixo. Até o próximo vídeo. Falou!